Mais destaque chegando, agora vamos a Brasília com o Telcuri para falar sobre o STJ, que definiu a lista dos candidatos a vagas na corte, as cadeiras que estão abertas por lá. Né, Telcuri? Vamos lá, mostrar pra gente, Tel, a partir dessa definição, o que a gente pode apontar? Quem ganha e quem perde nesse momento com relação a essas indicações para o STJ, Superior Tribunal de Justiça? Olha, Carol, logo de cara a escolha para o STJ é diferente daquela escolha para o Supremo Tribunal Federal, em que o presidente da República pode escolher de maneira livre quem ele quiser para esse cargo. No STJ, o presidente tem que seguir uma lista que é formulada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, ontem o STJ filtrou 40 nomes de integrantes do Ministério Público e transformou em 3 nomes para a lista. Filtrou uma lista de 16 desembargadores de tribunais regionais federais do país e transformou em uma lista com 3 nomes. Então, desses 6 nomes, 3 são mulheres, são encaminhados agora ao presidente da República. A definição, esse processo de escolha para o Superior Tribunal de Justiça, tradicionalmente, ele serve também para medir o poder de influência de uma série de atores de Brasília. Ministros do próprio STJ, ministros do Supremo Tribunal Federal e outros políticos que tenham também interesse em emplacar algum aliado, algum desembargador, advogado, integrante do Ministério Público no tribunal. Na escolha de ontem, na definição dos nomes de ontem, saiu vencedor o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. Conseguiu emplacar o nome de dois aliados na lista do STJ. Significa que eles serão escolhidos? Não. Mas mostra que há uma influência do ministro do Supremo Tribunal Federal na escolha dos nomes que vão fazer parte da lista, que será agora encaminhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Carlos Brandão, Daniele Maranhão e Marisa Ferreira integram a lista dos desembargadores que estão agora na mão do presidente Lula. Só um será escolhido desses três. Carlos Brandão era apoiado por Nunes Marques. Daniele Maranhão, apoiada por Nunes Marques e por Sebastião Reis, ministro do STJ. A Marisa Ferreira, ela tinha o apoio da bancada dos ministros de São Paulo dentro do STJ. A outra lista, o Carlos Frederico, da Procuradoria-Geral da República, ele é subprocurador. Samy Barbosa tinha o apoio do Mauro Campbell, ministro do Superior Tribunal de Justiça. E a Maria Marlucci, que tinha o apoio de políticos e também de ministros de Alagoas. Quem que saiu derrotado, entre aspas, nessa definição da lista do STJ? O presidente Lula, até porque os aliados dele trabalhavam pela escolha do Rogério Favreto, um desembargador que lá em 2018 deu uma decisão favorável ao presidente, um habeas corpus soltando Lula da prisão quando ele estava preso lá na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Favreto ficou de fora dessa lista e também os ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino e Gilmar Mendes, que eles apoiavam o desembargador Ney Belo, que também ficou de fora da lista. O Ney Belo é um desafeto do Nunes Marques. Então, o Nunes Marques, ao emplacar dois nomes, conseguiu tirar e garantir que Ney Belo ficasse de fora dessa lista. E, Carol, tem uma coisa curiosa nessas listas do Superior Tribunal de Justiça, que, por exemplo, em meio a uma polarização, por exemplo, havia muita expectativa com relação aos nomes de Ney Belo e de Rogério Favreto, porque eles tinham ministros de peso apoiando eles. Ao mesmo tempo, esses dois tinham ministros de peso com poder de veto sobre o nome deles. Então, em uma disputa como a do Superior Tribunal de Justiça, para essas listas, quem talvez não tenha um padrinho tão poderoso ou tão forte, às vezes consegue se cacifar. Por quê? Quando a pessoa, o ministro, no caso, deixa de votar no Ney Belo, vota numa terceira opção para não votar no Favreto. Quando deixa de votar no Favreto, vota numa outra opção, talvez para não votar no Ney Belo, numa terceira opção. Nessa toada, a desembargadora Marisa conseguiu se garantir na lista. E os dois que eram considerados favoritos, apesar de terem padrinhos poderosos, também tinham padrinhos ministros que tinham poder de veto muito grande. Então, nessa, alguns nomes que não tinham tanta força ou que não estavam no radar dos demais ministros acabam sendo escolhidos para que o outro que eles não queriam deixasse de entrar na lista. Então, são estratégias que são utilizadas na elaboração dessas listas que agora vão para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são seis nomes que vão agora para a mesa do presidente Lula e ele tem de escolher dois. Um de cada lista. Há um número muito grande de mulheres, maior do que o observado normalmente. Dos seis nomes, três são mulheres. Aumenta também a pressão para que o presidente faça a indicação de pelo menos uma mulher, levando em consideração que essas duas vagas abertas são decorrentes da aposentadoria de duas ministras que se aposentaram. Telcuri, colocando para a gente, nesse momento, como é que estão os jogos no STJ, os jogos também políticos por lá. Obrigada, Tel. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.